Vamos lá. Você está procurando notícias, análises, informação e a opinião de quem realmente entende do que está falando? Então desligue agora. Agora. Você vai ouvir podcast Desinformação com Arthur Petri e Tiago Carvalho. Muito bom dia para você que está ouvindo Desinformação desta segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Eu sou Arthur Petri. Tiago Carvalho. Estamos aí no meio desta, aliás, no meio não, no início da semana para você aqui no SacoCheio.tv. Alô, alô, teste. Bom, é isso aí. Você que está no Spotify ou no YouTube, você já sabe, né? Acesse aí o SacoCheio.tv para ter acesso ao Desinformação ao vivo às segundas e quartas às nove da manhã lá no SacoCheio.tv. Aí no YouTube e no Spotify você tem acesso apenas ao compacto do programa e alguns cortes que saem no nosso canal, tá bom? O programa completo está lá no SacoCheio.tv. Acessando lá você vai, além de ter acesso aos programas completos, ao arquivo dos programas também, você vai ter acesso à sensação maravilhosa de estar nos ajudando e garantindo que esse estúdio aqui continue funcionando com as contas pagas, tá bom? Então você acessa aí SacoCheio.tv e nos ajude, pelo amor de Deus. Um, dois. Alô, alô. É, é. Desce o som. Um, dois. Alô. Nós temos também a KTO, você acessa aí kto.com e use o nosso cupom de bônus que é o DESINFO. Você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO para você se divertir com apostas esportivas lá na KTO. Tá bom? O que tivemos de rodada de Campeonato Brasileiro aí, nosso homem e SPN? Tivemos uma sem-vergonhice no Morumbi, o Flamengo perdeu para o São Paulo por um a zero. Ah, viu, Caio? Eu estava acompanhando no Google ali, mas eu estava bebendo, estava no bar. Jogadores poupadíssimos para quarta-feira, que estarei presente também, no Allianz Parque. O que que é? Copa do Brasil. Ah, tomou dois na ida, né? É. Tem que virar. Palmeiras tem que virar. O que mais teve de bom? Quanto foi, vamos ver, o Bahia. Puta aí, fodeu. Mas o Bahia, eu acho que jogou com o Fortaleza, foi alguma coisa assim? É... Atlético-Goianiense. Atlético-Goianiense perdeu para o Botafogo, dentro de casa, 4x1, Botafogo. Cruzeirão, como é que tá? O Bahia jogou com o Fluminense. Cruzeirão, não vou lembrar. Eu dou uma passada de olho, assim, na tabela. O Cruzeirão tá em quinto. E o Grêmio? O Grêmio. O que aconteceu com o Grêmio? Grêmio e... Grêmio e Curitiba, né? Foi Grêmio e Curitiba. Quase. Quase, foi em Curitiba. O Grêmio ganhou do Atlético-Paranense em Curitiba, cara. Aí, ó, o lugar acertei. A informação, Thiago Carvalho. Cruzeiro ganhou o último jogo do Botafogo de 3x0, bicho, do líder. E não jogou mais depois disso? Vai jogar hoje, porque a polícia aprazou. Então o Cruzeiro joga hoje com Fortaleza, às 9 da noite. Então não foi Bahia e Fortaleza, não. Então se o Cruzeiro ganha do Fortaleza, o Cruzeiro vai para 38 pontos e fica em terceiro lugar, hein? Palmeiras com o Flamengo 40, Botafogo 43. O Bahia perdeu pro Fluminense. Fluminense que não vai cair. 1x0. Tá na zona ainda, né? Tá. Mas não vai cair, não. Se o Corinthians cair, tá bom. Corinthians empatou com o Juventude. Juventude com 2x0, boa parte do tempo. O Fluminense cair não me dá nenhum prazer, nem não prazer. É, meio neutro, né? Eu fico um pouco triste. Fluminense é um time legal. Um pouquinho triste, tipo assim. É, mas também não tanto assim. É. É só no máximo um, ah, que droga. E pronto. É, daqui pra cá eu tô triste, daqui pra cá feliz, eu fico um pra cá, assim, meio. Caminho do meio. É, eu tô tipo o Thiago, assim. Mas o Corinthians eu faço questão que caia. A gente faz festa se o Corinthians cair. Faz. A gente faz um especial aqui. Todo mundo odeia o Corinthians. Tem as 24 horas de comemoração que o Corinthians caiu. Todo mundo que mora num prédio em São Paulo e não é corintiano. Eu odeio corintiano. Se tem a obrigação de odiar o corintiano. Eu odeio palmeirense também, porque a casa do lado da minha casa é de palmeirense. Sempre que o Palmeiras é campeão ou ganha alguma coisa, eles fazem festa. E o Palmeiras é campeão todo ano, desde que eu mudei pra São Paulo. Teve um dia que eu tava... Eu fui treinar à noite, num domingo. Tipo, e eu saí no horário depois do jogo. Não sei que hora, sei lá, 8 horas da noite, 9 horas, sei lá. Mas eu tava depois do jogo e eu voltei pra subir o elevador. E no hallzinho do elevador, que tem um sofá comprido, que dá pra deitar, tinha um cara com a camisa do Palmeiras. Um cara de uns dois metros de altura, careca e gordo. Tipo o tio Chico da família Adams, só que gigantesco, com dois metros. Ele tem uns cinco filhos esse cara, ele é completamente, mano. E aí ele deitado nesse lugar, esparramado assim, roncando, com a mão pra baixo encostada no chão, encaixada numa latinha assim, ó. A latinha no chão, ele com a mão aqui e dormindo assim com a copinha do Palmeiras. Pô, só o clássico é o torcedor domingo de noite, né? Cena foda. O pai de família, né? A mulher em casa com as crianças. Isso aqui é especificamente domingo de noite, né? Na quarta o cara não faz uma dessas. Não. É domingão. Na quarta ele passa serião. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom, o que que é isso aí? Ele tava se recuperando ali pra entrar em casa? Ih, LED. Vai dar pau aqui. Ah, que legal. O de sempre. Vai dar problema aqui. Esse cabo foi trocado, não foi trocado? Não sei. Estamos ao vivo? Mas pessoal, daqui a pouco a gente vai dar tchau, tá bom? Você vai ouvindo aí. Você que tá na gravação, você vai ouvir tudo bonitinho. Mas você que tá ao vivo, se prepare para se despedir de nós. Por favor. Esse aqui é o antigo, né? É, não sei, mas... É o que tá... Hold, escrito? Alô? Estamos indo para o caralho. Atenção, daqui a pouco a mesa vai parar. Tem uma entrada... O problema é o USB, né? A gente achava que era. Mas o que que é agora? É boa pergunta. Porque tem uma outra saída de USB ali. Dá pra colocar na outra. Ah, foi pro saco. Tem a saída 2, chegou a usar ela. Foi pro saco? Foi pro saco. Estamos offline. Espera aí. Não, eles estão nos vendo, mas a gente não tá... Muito difícil. Tá quase. Um, dois. Aê! Voltamos! É uma merda! É uma porcaria. Ai, meu Deus do céu. Bom, voltou. É o bug que tem que dar sempre. É que normalmente dá no pré-show, mas como teve muito trânsito hoje e não consegui chegar no pré-show, pra dar o bug no pré-show, ele deu no início do programa. Trânsito absurdamente, né? Só essa rua aqui, que é essa da subidinha, que a gente chega aqui na esquina, eu tava a 15 minutos. Eu acho que eu fui uns 8 minutos só pra entrar na garagem do pré-show. Eu olhando pra garagem, puta, é só dobrar e entrar, mas não dava, não tinha como. O que que houve? Aparentemente não era, porque às vezes eu vejo um problema. Ah, tem um caminhão da prefeitura parado, aí tá... Em vez de três pistas ou duas pistas, só tem uma. O que que houve é que todo mundo é vagabundo e todo mundo acorda tarde nessa cidade. Aliás, acorda no limite pra não chegar atrasado no seu compromisso. Então é um monte de gente que tá quase atrasada pro trabalho, parada no trânsito. Quando eu venho mais cedo, eu pego um trânsito de boa, mais tranquilo. A única pessoa que acorda cedo e chega muito antes é LED. É, mas o trânsito já tava... Tava pica. Tava ruim, né? Veio de ônibus? Veio de ônibus. E tipo assim, o ponto tava ali. Por que que o filho da puta não abre a porta e deixa eu sair? Tá ali. Você não vai se movimentar nos próximos 40 minutos, cara. Porque a lei fala que só pode abrir a porta no ponto. É porque aí tem um fiscal da prefeitura e vai anotar o código do ônibus que parou antes e o cara é demitido. Sempre tá merda com uma caderneta na mão. O cara é demitido e acaba toda a vida do cara. Toda vez que eu vejo um fiscal, eu lembro da raiva que o meu pai tem deles, cara. Os maiores xingamentos que eu já vi meu pai proferir era de gente com camisa do governo. Quanto mais raiva o pai do Ledesma sente, mais ele puxa o R e fala merda. Essa merda do caralho. É fiscal de que que tinha, né? Encheu o salto. Ah, sei lá. Qualquer IBGE desses aí. Negócio de multa. Nossa, teve uma vez o negócio da Covid. Só porque meu pai dava 300 por hora no Mato Grosso. Matou sete pessoas. Matou uma família. Porra, matou no máximo filhotes de gato, mas enfim. É. Não, eu vou fazer isso também. Teve o bloqueio do Covid na época no meu estado. Tipo assim, porque lá só tem mini cidades, né? Tirando a capital que é um pouco maior. Aí eles bloqueavam a entrada com fiscais pra saber quem entrava na cidade e quem saía. Cara, o que o meu pai xingou desses caras? É isso. Essa é a história. O Led está um autêntico paulistano, né? Pegando ônibus, vai nos estádios, pega metrô, busão. Está um autêntico metropolitano. Só que vai na torcida do Flamengo, né? Osmopolita. Tem que começar na torcida do Cruzeiro. Tem que escolher um. Corinthians. Tem que escolher um time. Já fui lá. Não, mas tem que virar corintiano. Para com esse negócio de Flamengo. Você está em São Paulo agora. Nada a ver, né? Mato Grossens que veio para o São Paulo. Flamengo. É. Escolhe um time em São Paulo. Agora. Um, dois, três e... São Paulo. São Paulo. Homenagem a Caio Delano. Caralho. São Paulo. Mulher de bandido, né? Se eu fosse escolher, eu escolheria São Paulo. Time elegante. Europeu. A torcida do São Paulo é a que menos faz barulho quando o time ganha. É esse time que eu quero ver. É a que menos canta. É essa que eu gosto. É. É, porque tem as médias lá, né? A maior média de torcida. Ninguém fala a menor média. Eu quero ver esse índice. A menor média é a menos barulhenta. A menor média é a que menos canta. Menos músicas. O time tomou um gol, a torcida... Vai embora. Some. Não, o Cruzeiro é assim. Canta lá. Tomou um gol, a torcida para. As atleticanas ficam... Nossa, é torcida de ocasião. Porque o Atlético tá tomando 5x0, a gente canta do mesmo jeito. Você é otário. Foda-se, porque você é um idiota. Tomou um gol, ou você cala a sua boca, ou você vai embora. Apoio incondicional. Como é que é o jogo? O Grêmio tomou um, aí tomou dois e você já foi. Foi o Grêmio Cruzeiro, velho. 2009. Foi o Libertadores. Foi o Libertadores. Acho que foi... No Mineirão foi 3x1, acho, pro Cruzeiro. O Grêmio tava tomando 3, aí o Souza fez um gol de falta. O Souza que era do São Paulo. E aí já deixou menos impossível pra volta. Aí a torcida se mobilizou, né? Vamos lotar o Olímpico, que vai dar pra virar, a gente vai ganhar o Cruzeiro. Aí eu tava lá sentadinho, primeiro tempo, gol do Cruzeiro. Aí eu já me levantei assim, vamos embora, meu amigo. Falou, não, vamos esperar. 10 minutos depois, tomou o segundo gol. Eu levantei e fui embora. Já ficou 5x1 no agregado, foda-se também. Eu levantei e fui embora. Quantos minutos o jogo? Cara, devia ter uns 30, eu acho. Porque o Grêmio tomou dois no primeiro tempo. Foi um balde de água fria. Só que eu tava indo embora e o Grêmio fez um gol. Aí eu voltei e entrei de novo. A esperancinha, né? Eu voltei e entrei de novo e fiquei até o final. Porque eu acho que foi 2x1 esse jogo. O cara do Grêmio foi expulso, mas foi uma baita confusão. Ah, e o Cruzeiro perdeu essa na final. Essa foi a do Estudiantes. O pior dia da minha vida isso aí. E essa foi a semifinal ou foi a quartas com o Grêmio e o Cruzeiro? Eu acho que já era... Não, não era a semifinal. O Grêmio não tava pra chegar na final. Nessa época. Acho que era quartas. Eu lembro que o Alex Mineiro... Era Alex Mineiro e Maxi Lopes, o ataque do Grêmio. Meu Deus. Pelo amor de Deus, Alex Mineiro. E no Mineirão, eu acho que o Maxi Lopes errou um gol feito no Mineirão. Alex Mineiro 100% cachaceiro. Era o canto da torcida. Mas ele jogou... Jogou no Galo e no Cruzeiro. Ah, nos dois? E depois ele era do Palmeiras. Ele foi goleador do Brasileirão. Tinha um cabeção careca. Parecia o... Lembra do Rui? Rui Cabeção. Rui Cabeção jogou no Grêmio também. Era bom jogador o Rui Cabeção. O cara... O cara parecia um alien. Ele jogou lá no Cruzeiro também? Há muito tempo no Cruzeiro. Jogou anos no Cruzeiro. Cara, ele era... Ele era bom, mas ele era ruim ao mesmo tempo. Era jogador trombador e corredor, entendeu? Mas lateral, né? Corre pra cacete. Era lateral. Às vezes improvisava de volante, se eu não me engano. Eu acho que era só lateral. Eu lembro só jogando na lateral. O Cruzeiro tinha um volante que era o Sandro. Que era um cara meio alpino, ruivo, branco pra caralho. Que ele jogava um jogo e machucava oito meses. Ele ficou dez anos no Cruzeiro nesse esquema. Jogava um jogo, machucava, operava e ficava seis meses. Sandro Duarte. Lembra dele? Ex-Cruzeiro, Sandro conquista acesso como treinador na Bahia. Não é o cara que jogou no... Esse cara aí, bicho. Não, não é o cara. O cara é albinaço, né? A cara do bicho. Esse cara é de maluco. Ele parece que não pegou a atualização do software do Homo Sapiens ainda, né? Ele tá uma atrás. Parece que ela só tá antiga, gente. Ele tá clicando deixar fora depois há 10 mil anos. Lembrar é mais tarde. Me lembre mais tarde. Tá no cantinho, atualize o... Não esquece de atualizar o seu genoma. Genoma. Ative o genoma do Homo Sapiens. Atenção, o seu software será desutilizado. Cairá em desuso em breve. E o cara continua usando mesmo. Ninguém mais usa. E conseguir virar jogador de futebol. Então, ele é melhor que o Pelé nesse sentido. Porque o Pelé é um Homo Sapiens, então não é tão difícil assim. Agora, pra ele, que é de outra espécie... Por isso que ele lesionava o tempo inteiro. Não tava acostumado com... Os joelhos não deram de... Não era pra correr o joelho. De réptil ainda, né? Era pra ele estar de quadro ainda. Por isso que ele lesionava. Tadinho, cara. Que ele tava sendo fritado de manhã e por nada. Por nada, não. Ele ficou anos gastando dinheiro do salário do Cruzeiro. Pagos pela família Carvalho. Que eram todas sócios do Cruzeiro lá. Então, o Sandro Duarte, que desculpa, foi mal. E muito guarda-roupas quebrados. Obrigado a dele. Gosa dele. Mas ele era ruim ou ele era bom? Cara, era daquele jogador que dá pra confiar. O que eu já quebrei de guarda-roupa. É uma coisa normal... Socão no guarda-roupa. Aquela ligação da portinha no MDF, assim... É a primeira que vai. Que você abre a porta além do limite que dá. Dá aquele salo, né? Você abre e faz... Ao invés de dar porrada, você puxa. Abre ao contrário. Eu fazia isso com o Ninguém Leve, que eu não perdia. Nossa, pra caralho. O que eu quebrei de armário com o Ninguém Leve. Eu tinha um amigo que ele tinha um martelo de carne, sabe aqueles de tempero lá? Cara, acontecia qualquer coisa na casa dele, ele começava a moer as coisas, a cama. Chegou num ponto que não tinha mais coisa pra quebrar, ele levantou o colchão e ele começava a bater na porte da cama. Porque deve ser frustrante você dar martelada num colchão, né? Você fica mais bravo ainda porque não tem nada quebrando. Nada quebra e é macio e sua raiva não gasta. É fofo, né? Uma atitude fofa. Aí você tem que quebrar as madeiras. Mas a porta de armário eu quebrava em final de Master League lá, que eu tinha o meu timezinho de merda lá, que eu fazia ficar bom. Aí chegava numa final e perdia. Ficava muito bravo, cara. Eu jogava CM e FM e aí no finalzinho do jogo eu sempre tomava, eu fazia um a zero, eu segurava o jogo inteiro, eu mexia na estática pra segurar. É até hoje assim essa merda. Aí no final eu tomava dois gols. É sempre. Aí era teclado, eu pegava aqui, do lado aqui, ó, e fazia aqui. As teclas assim, ó. Caralho. Fazer o controle voar também, né? Controle do videogame. Controle eu tinha dó, porque... Pelo fio. Porque eu sabia que o teclado e as teclas saíam, eu ia catar e ia voltar. Agora o controle, se eu quebrasse, minha mãe não ia me dar outro. É uma tecnologia mais difícil de consertar também, né? Controle eu amassava de raiva. Eu apertava com raiva. Torceu o controle. E quando você pega o controle, que você balança ele, ele tá cheio de caco dentro. E funcionando ainda. Eu calho o negócio. Eu tinha um dissipador de raiva instantâneo, que era um móvel que ficava a TV. Que é a TV 14 polegadas de tubo. Que era um móvel colonial, de madeira maciça. Do teu vô. Que não dá pra você simplesmente dar um soco e quebrar. Tipo essas móveis modernos. Então eu dava um assim, ó, e acabou a raiva. Era duro pra caralho. Você dava um. Tu me usou assim. Você dava só um assim. Ai. Aí acabava a raiva. Virava tristeza. Era pedagógico. Móvel pedagógico. É o móvel... É, como é que é? Tipo, você tem que transmutar. Transmutador de emoções. Ele transformava raiva em tristeza. Senhor me ag. Raiva em tristeza em um segundo. Era uma meditação aquele móvel. Ah, por videogame também? Você dá porrada nesse aí? No videogame? Não, por causa de videogame. Ah não, por causa de videogame, sim. E que é qual? Lá com os meus amigos. Lá que todo mundo ia pra casa, né? Os caras não tinham... Eu tive Play 2, tipo, na semana do lançamento. Então quase ninguém tinha. E aí a galera ia pra casa. Então eu ficava sempre quatro, cinco caras esperando pra jogar e fazer o campeonatinho. E tinha aquela coisa assim. Se você tomar dois dígitos. Tipo assim, se você tomar dez. Você nunca mais joga. Nunca mais na vida você joga. E aí o que acontecia? Tinha uns caras que eram muito melhores que outros. Como o videogame era meu, eu jogava o dia inteiro, eu era melhor que os caras. E aí sempre dava uns oito. Aí quando chegava em nove, o cara dava o reset. Aí que eu ficava puto, velho. Quando o cara, perdendo, dava quit ou reset. Metia o dedão. Ah, porque eu ia meter dez no cara. É. Na minha só tinha a regra de tomou três, sai. Pode estar dez minutos no primeiro tempo, você tomou três, larga o joystick. A única regra que tinha. Essa regra é foda, né? Porque tipo assim, ela diz, não vale mais a pena continuar jogando com você. É, você não vai recuperar. É uma puta humilhação com o cara. É. Porque no pass antigo, não tinha o... Como é que chama? Quando você perde, o jogo começa a te favorecer. Você tá tomando quatro a zero. É o script. Handicap. Você tá tomando três a zero, o jogo começa a facilitar pra caralho pra você. É, nas férias eu fui lá na minha cidade, meu irmão tava com o Play 5 e com o FIFA lá. E aí ele jogando viciado pra caralho. Ele fazia três, quatro a zero e depois nada dava certo pra ele. E qualquer merda que eu fizesse, o jogador ia desviando do meu e eu ia conseguir. Mas no offline isso aí? Offline. Eu não sabia que tinha handicap no offline. Eu achava que era só no Ultimate tinha aquele que as pessoas reclamam que tem pra caralho. Daí não sei. Mas o meu irmão falava... Ou então era psicológico, então. Não, o Goals 90 não é psicológico. Não, mas no offline tem isso? Com certeza, cara. A zaga abre assim, ó. Cara, o FIFA, puta que... Não, quando eu jogava online o FIFA era absurdo. Enlouquecedor. Dava pra ver quando o handicap tava a favor de mim. Que qualquer merda que eu fazia, entrava. E ao contrário também, eu sabia que existia alguma coisa estranha. Mas offline eu nunca percebi que tinha. E a minha mãe fala quando eu converso com ela que o meu irmão tá mal pra caralho porque ele chega do trabalho, o meu irmão trabalha o dia inteiro, e ele vai jogar FIFA, ele piora o estresse dele. É muito pior. Que ele fica xingando os caras. Tem como conversar pelo FIFA? Tinha, não tem mais. Mas a pior época da minha vida foi Ultimate Team, cara. Tiraram o negócio de conversar com a pessoa? Tiraram. Porque o pessoal tava enlouquecendo. Tem um vídeo clássico disso aí. É um vagabundo. O cara falando assim, covarde, covarde. Vagabundo. É o cara que tá ganhando. E aí ele começa a fazer cera, só fica tocando na defesa. E o cara fica, covarde. Isso é um covarde, isso é um vagabundo. Caralho, engraçado isso. Você conversa com o seu adversário, né? É. Você não conversa com o cara do seu time. Vamos ver se eu botar covarde já aparece aqui. É o de um vagabundo. Vagabundo. Vagabundo, ladrão. Ah, o cara que tá ganhando pausou. E o cara tá muito brabo por causa disso. Varde. Vagabundo. Ela meteu dois a zero e deu pausa. Vagabundo. Pausou de novo, voltou e pausou. Vagabundo. Vai escalando a raiva dele. Ele fica dez minutos te engana. Caralho. O cara pausou de novo. Mas aí você pode pausar e pausar quantas vezes você quiser? São três. Três vezes. Ele tá usando as três pra irritar o cara. E tem um... Ele tá entrando no menu. Foi pro menu. E tem um cronômetro ali, ó. Só pode ficar um minuto pausado. Vagabundo. Vai, vagabundo. Vagabundo. Agora ele vai ficar passando a bola na zaga, né? Tá certo. Acabou. Vagabundo. Acabou o primeiro tempo. Eu vagabundo. Vagabundo. Acaba o primeiro tempo. Aperto aí, vagabundo. Aperto aí, vagabundo. Vagabundo. Você tem que ver, velho, esse vídeo. Pelo amor de Deus. Eu vou empatar essa porra, seu vagabundo. Tá gravando. A voz do Lázaro. Brasileiro. É, né? Então ele me chama de vagabundo. Como é que é? Coreano. Vagabundo. Caraca, ele não para, velho. Parece que é uma gravação, tá ligado? Vagabundo. Vagabundo. É um jovem de discórdia jogando contra um pai de família. Eu nunca vi isso na minha vida. Te juro, moleque. Te juro. Te juro. Tá muito esquisito. Vagabundo. Ai. Jogador de merda. Eu tenho que me chamar de jogador de merda agora. É que nem esse momento, a palavra vagabundo para o cara já virou algo para ele se concentrar no jogo. Então ele só está repetindo na sala. É um mantra. Virou um mantra. Vagabundo. Vagabundo. A defesa parece desarrumada. Seu merda. Mandou para o gol. Olha o rebote do goleiro. Bate Pogba. Vagabundo. E no mesmo tom é igual sempre, todas as vezes. Caralho, mas só foi dois minutos. Tem nove minutos ainda. E aí, vai piorando no meio aqui. Covarde. Ele tomou um gol, eu acho. Tomou mais um. Tem três a zero agora. Da puta. Covarde. Vagabundo. Ladrão. Vagabundo. Ah, não. Ele não tomou. O cara está passando a bola na zaga. E ele ficou puto. Vai, vagabundo. Ponto. Ladrão. Vai, vagabundo. Ladrão. Então é que é um puto, velho. Ladrão. Vagabundo. Vai, vagabundo. Covarde. Eu estou me chamando de covarde. Vai, ladrão. Covarde, vagabundo. Vou ficar tocando a bola esse tempo todo dia. Vagabundo. Covarde. Vai, covarde. Ser amigo desse cara não deve ser muito agradável. Vai, vagabundo. Caraca. Ah, aqui tem um gol. Aqui tem um gol. Puta que pariu. Ah, deixa eu ver você na puta. Vagabundo, covarde. É que ele achou que ia pegar ali, ó, Petri. Volta aí uns 10. Ele achou que ia interceptar e ficou mais puto. Covarde, vai, covarde. Olha. Quase que ele pegou ali. Covarde, vai, covarde. Ó, agora. Vai, vagabundo. Ele achou que ia interceptar essa, ó. Covarde. Covarde. Filho da puta. Ah, deixa eu ver você na puta. Covarde, covarde. Estou tocando a bola. Seu vagabundo. Esse cara tem voz de quem trabalha pra caralho e joga um FIFA pra relaxar. E o outro que não trabalha porra nenhuma. Nada, nada. Moleque que está em casa. Que está jogando de camisa social branca e calça preta do trabalho. Isso, nem tirou o uniforme da empresa. Tem que trabalhar em banco. Tem que estar saindo a voz, pelo menos. Estou gravando, né? Covarde. Covarde. Vou jogar um FIFA pra desestressar hoje, amor. Covarde. Imagina a mulher desse cara vendo isso. No cômodo do lado, tremendo. Covarde, vagabundo. Covarde, cachorro. Olha o pênalti. Fez pênalti de raiva. Olha o pênalti agora. Essa é a maior idiotice você pode fazer, né? Moleque. Ele está muito louco, velho. Vagabundo, seu filho da puta, seu jogador de merda, seu covarde, seu vagabundo. Porra, meu. Vamos ver se ele vai concentrar pra pegar o pênalti. Você é um merda, você é um covarde, um vagabundo, um safado, um vagabundo. O que é isso, velho? Você é um covarde, um covarde, um vagabundo. Eu vou bater o pênalti. Cachorro, vagabundo. Não, eu nem tô colocando. Ele nem deixou o juizinho. Ele já largou, já, o controle. Eu tô... Covarde, safado, vagabundo. Isso que você é, meu irmão. Vagabundo, jogador de merda. Jogador de merda. Vou ver o replay todo, né? Vou ver o replay todo. Vagabundo, 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 safado. Será que eu ponho o fone pra falar com ele? Você é um vagabundo. Será que a gente interage? Mas se eu ponho o fone e sai do... Vagabundo. A voz dele na placa. Covarde, vagabundo, jogador de merda. Vou deixar pra zoar depois. Jogador de merda, vagabundo. Mas tem mais um gol. Tá em 73. Jogador vagabundo. Agora ele tá misturando. É jogador de merda e vagabundo, né? Já criou novos. As coisas tão se misturando agora na mente dele. Mera. Você é um mera. O nível de cortisol desse cara aí. Pô, altíssimo, né, cara? O sono dele nessa noite aí. Meu Deus. Não, ele não joga mal não, tá ligado? O problema é que ele tá louco, velho. Seu jogador de merda. Pô, mas nunca tiveram umas dessas, não? Só na minha mente. Rompantes de raiva? Eu nunca externalizei essas raivas. Aí, ele puxou com o quadrado. É, ó. Jogador de merda. Vai tentar fazer gol. Jogador de merda. Ladrão. Safado. Vagabundo. Seu vagabundo. Covarde, vagabundo. Vou botar mais pra frente aí. Gol final, como é que foi? Deu uma quieta. Volta, volta. Aquele tá argumentando. Agora ele tá racionalizando sobre o que aconteceu no jogo. Acalmou. Ele sai do emocional e vem pro racional. Jogador de merda. Olha aí, você joga porra nenhuma. Seu bosta. Você é um bosta, rapaz. Tá bêbado. Vamos lá. Foda, o cara chega em Belford Roxo também. Rio de Janeiro. Ai, velho. Mas isso... Vai desestressar, né? Eu quero ver ele explicando porque ele perdeu agora. Jogador de merda. Agora. Gol roubado e um de pênalti. Uma coisa assim. Seu jogador de merda. Seu vagabundo. Seu cachorro safado. Seu vagabundo. Safado. Ladrão, vagabundo. Pô, um homem chamar outro homem de cachorro é meio... É, né? Meio gay, né? Seu cachorro. É safado ainda, né? É. Agora. Joga porra nenhuma. Ganhou dois gols e um pênalti roubado. Expulsaram o jogador de nada. Seu vagabundo. Expulsaram o jogador de nada. Jogador safado. Vagabundo. Ai, tem que fazer quatro. Só falta... Vai, Pogba. Ele tá tentando fazer o gol. Ó, tá quase. Eu tô chegando na área. A bola onde é que tá? Jogador de merda. Perdeu a jogada. Acabou. Ai, acabou. O cara... Só o apito final. Acho que eu não acabo, já muta, né? O moleque tá muito bravo, velho. A gente te dá uns segundinhos aí. Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa. É fundamental você ter ambição, Tiago. Claro que o primeiro objetivo é sucesso. Não vai falar mais nada, não. Morreu. Sensacional. Eu nunca dei uma dessas online com as pessoas. Mas você falava alguma coisa? Acho que na minha cabeça só eu ficava brabo e xingando. Mas você nunca interagiu, então? Não, isso não. Isso não. Eu acho que a dentinha também o negocinho aquele de interação. No Play 5 agora o próprio controle é um microfone, né? E eu acho que sai som também dele, se não me engano. É, no 4 saía já. Som do controle. É, mas eu parei de jogar online. Eu não acho legal jogar online. Acho meio esquisito. Porque os caras são muito viciados. Eu só quero relaxar mesmo de jogar um joguinho. Mas os caras são, pra eles, é a vida deles jogar o joguinho. Pô, deve ser uma adrenalina do caralho o tempo inteiro, né? É. Eu não quero isso. Eles saberem que tem alguém do outro lado jogando. Cara, o jogo hoje em dia é single player. Ou então, se for multiplayer, tem que ser um... Um calmo, né? É, e um MMO RPG antigo, que não tem quase ninguém jogando mais. O que é MMO? MMO Massive Multiplayer Online. É que fica mil caras no mesmo servidor ali. Pô, mas é loucura, né? Não, porque o mapa é tão grande, que parece que não tem ninguém. Ah, bom. Você nunca vai encontrar com ninguém. E o jogo tem que ser devagar também, né? Devagar. Não pode ser coisa que acontece na hora o tempo inteiro. Não, devagaríssimo. Pô, é que você não é acostumado com gênero de RPG. Mas eu falo aqui, baixa World of Warcraft. E tu vai ficar... Cara, pra ir de uma cidade pra outra, tem que ir a pé. Já demora 15 minutos andando. Não acontece nada. É só seu personagem andando. Você andando com ele. Aí aparece um lobo pra te atacar, você mata ele. A realidade é assim, pô. Você faz uma quest ali. Você vai ali, não sei o que. É meio GTA, o GTA, sim. É tipo um GTA, só que num mundo medieval e de fantasia. Com magias e não sei o que. Não é uma cidade. Tem cidades, mas é tudo aquela vibe, meio Senhor dos Anéis. Até chegar na cidade tem... Tem florestas. Eu lembro que o GTA, um dos maiores prazeres, era pegar a estrada no GTA. Ou ir de um lugar pro outro. Tem gente que pula, né? Que tá pra pular. Você marca no mapa onde você quer ir, você aperta os botões lá. Pois é, não. Eu gosto de dirigir, parar no semáforo. No San Andrés eu pegava uns tratorzinhos, caminhão, e gostava de ficar explorando as estradinhas, andando certinho na estrada, assim. Fazendo as curvinhas. Você para no semáforo também? Parava. Quando eu tô nessa vibe de fazer tudo certinho, eu paro no semáforo também. Eu vario disso. Tudo ao extremo certinho. Ou subir num prédio de bazuca e ficar dirigindo o banho helicóptero da polícia. Só tem esses dois estados no GTA. Pô, quando sai o 6 vai ser bom, hein? Puta que pariu. É começo do ano que vem? Pois é, estão dizendo que é de hoje, não? Não é 26? Oi? É 25, né? É 2026. Saiu o trailer? 2025, olha lá. Initial release date. Não vai sair ano que vem isso aí, cara. Mas por que você acha que não? É que sempre é de 1. Sempre, sempre, sempre. É que a Rockstar Games, ela começou a lacrar, entendeu? Então ela começou a contratar pessoas... Boiolos. Não só pela... Não exclusivamente... Não, mas se for boiola, mas é bom pra caralho o programador? Foda-se. Mas ele começou a... Não dá prioridade pra isso. Quem é bom? Os produtores dos diálogos deles foram... Não sei se foram demitidos ou saíram, mas eles não estão mais lá. Os que faziam os diálogos do GTA e tal. Os bons. Por isso tem uma pulga atrás da orelha nesse jogo aí. E se eu gastar 200 milhões de reais pra comprar isso aí e tiver lacração... Nossa. Eu vou jogar pela janela, hein. GTA 6. Segundo o trailer vindo aí, placa de moto de entregador de pizza pode ter revelado data. Como assim? Cara, o negócio é Play 5, né? No trailer 1 tem um frame que tem... Olha lá. Volta ali pra baixo. No primeiro trailer tem um print que tiraram de uma suposta data do segundo trailer. Pô, se for verdade, esses caras são bons no marketing, né? Bom. Porque eles sabem que os nerdão vão ficar vendo todos os detalhezinhos, né? Achando easter egg. Nossa. Ah, mas é o cara... Tá escrito o que? October ali no cantinho e 4 ali? É, o cara bolou isso. Nossa senhora. Tem Oct e aí o cara pegou o pizza e pegou o 4 do pizza que era pra ser um A e juntou com o Oct. 4 de outubro vai ter outro trailer. É, e o cara forçou. Ele bolou. Violentamente, ele quis que isso acontecesse. Mas no 5 também era assim, né, bró? Eles ficavam pescando coisa no trailer do primeiro. É. E aí nunca saía. Vai viver tua vida, vai lançar quando lançar, porra. Putz. Ah, o que é a cena onde aparece. Pô, eu não vi esse trailer, não. Eu não vi esse trailer. Vai ser... Que trailer é esse? Mas esse aí é o GTA V. Isso aí é uma... Ah, então eles pegaram o trailer... Do online. Do online do GTA V e descobriram o easter egg pro GTA VI. Ah. Entendi. Porque eles ficam lançando atualização pro GTA online ainda, né? É. E aí eles lançam trailers pra divulgar essas atualizações. Entendi. Então, o negócio aí é o quê? É PC ou Play 5? Porque o Play, ele roda, sempre vai rodar. Na melhor qualidade possível o jogo. Mas o PC, se tem aqueles... É... Multiplayer, fudido e tal. No Play também tem. Tem isso? A PC... A PC você pode fazer um... Montar um... Que é absurdamente desnecessário o poder de processamento. É isso que eu quero fazer. Que a capacidade dele tá em 2% rodando o jogo no máximo. Isso. Eu quero fazer esse computador. É bom. O que eu gosto do Play é a comodidade mesmo. Você se joga no sofá e liga o Playstation com o controle. Só pressiona o botão e começa a jogar. Não tem que configurar nada. É, o PC mesmo, você fica sentado no computador. E a vibe de jogar um videogame é mais legal do que o computador. É, fica jogadão num sofá, assim, na televisão, na sala. É. O computador tem que ter uma espécie de comprometimento com o jogo. Que você fica sentado e aqui, aí começa a doer aqui. E você tá num canto da casa, num escritório ou na mesa. É mais gostoso que jogar umas almofadas no tapete, assim, deitar no chão no tapete com uma almofada e uma manete. Eu prefiro que tenha menos processamento gráfico e mais conforto. Aí eu tô dentro. Eu não faço tanta questão de tudo no máximo. E como é que é FPS, 500 milhões de FPS. Se eu não puder deitar num sofá e jogar, eu não tô bem. Eu prefiro joystick na mão, costas na almofadinha e ficar relaxado. Porque eu joguei de Red Dead Redemption assim, cara. Pelo amor de Deus. Qual a sua política com comidas perto do console e do joystick? Só do joystick. Pipoca? Pode. Pode? Não, mas eu não consigo comer e jogar. É estranho, eu preciso parar pra comer. É no intervalo. Não, mas se for comida feita pra comer sem parar. Aquelas que você belisca. Pipoca não é uma comida feita pra você pegar aqui ela, sentar numa mesa, botar e ficar assim, ó. Fale por você. Fazer uma refeição de pipoca. Pipoca é feita para comer com outras coisas. Mas vendo filme, né? Jogar é difícil, porque você tá com as mãos ocupadas. É, pausazinho, aquela aqui, ó. Na cutscene. Se for um filme, se for um jogo que tem cena e tal, dá pra fazer. Mas então você não tem essa frescura. Eu costumo parar pra comer. Se eu... Eu não gosto. Eu não... Eu não... Eu tô fazendo algo na tela e eu tenho que ficar comendo. E aí você come tudo errado e fica olhando pra tela. Eu não gosto. Eu prefiro parar e fazer o lanche e jogar de novo depois. Eu sempre tive um desrespeito pelas coisas. Desde criança. Tipo, desde o Super Nintendo. Café da manhã, pão com manteiga. Aí come, aí o dedo de manteiga e joga. Até desliza mais aqui pra dar meia lua e porrada no Mortal Kombat. E minha mãe falava, nossa, não pode ter nada na vida. Porque estraga tudo. Porra, instalou um software bom ainda. Tô subconsciente, né? É. Não pode ter nada na vida. Uma coisa boa pra você falar pra um filho. Que você quer que ele se dê bem, né? Você não pode ter nada na sua vida. Não vai poder ter nada nunca. Porque estraga tudo. Mas então, eu sempre tive esse desrespeito pelas coisas. Tipo, ah, foda-se, bicho. Só é um manete, pô. A minha vontade humana de jogar com a mão suja é mais importante do que a limpeza da porra de um objeto. Porque eu sou um ser humano. E eu mando no mundo. E o joystick não é uma coisa que se tiver suja vai afetar algo? Não. Porque você vai estar sempre ali com o seu dedo sujo. Exato. E eu nunca, nunca na minha vida já tive Super Nintendo, Game Boy que eu jogava dia e noite. E comendo e com a mão suja. Tive Nintendo 64 depois. Aí depois tive Playstation 1, Playstation 2 e Playstation 3. Então, isso foram todos que eu tive. Eu nunca tive que trocar um joystick. Por sujeira. Porque sujou demais. Engordurou demais a pão de não dar pra jogar. Quando tá engordurado, aí você limpa. Pega um pano com álcool e limpa. Aí fica limpo. Aí você joga. E quando você quer comer, você come e usa em gordura. E depois você limpa. Porque a gordura não impede o joystick de continuar sendo um joystick, né? Não. Pelo contrário, acho que se ela entrar ali por dentro dos botãozinhos... Potencializa. Ela vai dar um... A essência do joystick é o ômega 3 do contrário. Olha o Singer, né? É o WD-40, porra. É o Cheetos que você come. Mas teclado é foda de deixar sujo. Teclado é foda. Porque teclado você vê as porra de... Sei lá, eu faço muito guacamole em casa. Então eu come ali o nachos. Os farelinhos. Farelo. Cabelo. Fora que às vezes vai começando uma película em cima das teclas, assim. Película de pele, de sujeira. Ah, não. Aí é nojento. Você já virou o seu teclado e deu uns tapinhas nas costas dele, assim? Pra ver o que acontece. Cara, eu descobri um negócio que me foi tão satisfatório, bicho. O meu vacuum, como é que chama? Aspirador. Aspirador. Tem um negócio que você tira o normal e acopla um diferente. Que é um fininho, assim. Que ele tem uma escovinha. É tipo uma bolinha, assim, que tem uma escovinha e suga no buraquinho. Então o que eu faço? Eu pego meu teclado, tiro do USB. Aí eu pego e ligo e fico passando, assim, com força nas teclas. Então ele tira essa sujeira e ao mesmo tempo suga. Então eu fico passando. E aquela que tá lá embaixo, no solo, no subsolo do teclado, né? Que tem o térreo, que é onde você encosta o seu dedo. E tem um andar pra baixo, que é onde fica a merda toda. Ele suga tudo dali também, bicho. Eu vou passando ali e parece que tá um teclado que acabou de sair da loja. Mas você não tira as teclinhas? Não, não precisa. Ah, é que precisa? Porque o suga é forte. É, então experimenta tirar um dia. Tira pra você ver o que tem lá embaixo. Sim, são os mais resistentes que vão estar lá. São os piores elementos. Ah, é tipo uma seleção natural que você faz. Você tira só os fracos e sobra os maus elementos. Os cães que pegaram o perpétuo ali. Os caras que passaram pelo guarda principal. Os caras que estão com tatuagem na cara, já pegou o perpétuo. Tem uma gangue já, né? Tá dividido, trocado ao meio. Você não tá ligado. Tendo uma rebelião lá. Do Q até o T é uma gangue. Uma facção. Do T até o acento é outro. E a principal tem embaixo do enter ali. E o teclado numérico é uma gangue à parte. São os excluídos. Eles não querem se misturar com a galera. Os ribeirinhos. Vira e dá umas porradas assim. O que vai sair de merda. É, é bizarro. E é um negócio nada a ver que você não sabia que você tinha. Quantos mini cabelos eu tenho no meu corpo que cai o dia inteiro pra ter tanto assim? Não, e floco de pele. Que cai o tempo inteiro que você não sabe. Tem floco de pele? Pô, é caspa. É pelinho que sai da barba. Pele que descama e cai. Caramba, que lixo. A gente tá se desfazendo o tempo inteiro. E o teclado nos lembra disso. Olha só, cara. Você... Olha o que você já foi na sua vida. Você é pele morta e resto de comida. É isso que você veio pra terra pra deixar. O teclado é um registro, né? É praticamente um exercício arqueológico um teclado. Pô, se alguém descobrir... É um exercício filosófico. Porque você olha e fala... É isso que eu tô aqui no mundo pra produzir. Sim, e pro futuro, se alguém descobrir um teclado aí, daqui a 200 anos, vai ser um estudo arqueológico. Tipo, dos caras que vão lá na montanhazinha. O cara ali com a pazinha no seu... É, e vão descobrir esse cara. Era um baita nerdola, hein? Puta, cheetos, doritos. Olha a pele dele caindo. A dieta dessa época da humanidade, né? Tipo, fazer um teste de DNA nos flocos de pele. É que você acha o cara lá da era do gelo congelado. Aí você pega a carne no dente dele e fala... Ah, ele se alimentava de mamutes. Isso. Aí ele vai pegar o nosso teclado e fala... Tá, é a alimentação desse humano dessa época. Imagina uma civilização de alien. Era plástico. Daqui 50 mil anos, pegando e vendo. É. Ele se alimentava exclusivamente de... Osniri. Osniri. Osniri todinho. E em cima do teclado. Por que eles ficavam tanto tempo na frente desse dispositivo, né? Porque pra eles não vai ter mais teclado no futuro, vai ser outra coisa. Pô, isso aqui... Isso aqui não entra, eu acho. Ou entra. Não, isso aqui... Porra, dá pra ver um monte de sujeira daqui, meu. Nossa, esse aqui pra limpar deve dar um trabalho. Mas é que esse espacinho é muito pequenininho, né? É. Entre uma tecla e outra. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Dá pra ver um pouco de sujeira... Botar na luz certinha? É. Deve estar uma merda por dentro disso aí. Porra, uma vez eu tirei e peguei o mecânico... Tá chovendo sujeira, tô vendo daqui, cara. Parece eu mexendo no cabelo. Com o Kasparov da Silva aqui. Você tá com o Kasparov? Tô. As camisetinhas pretas ficam branca? Nossa. Um sombrinho? Eu também. Parece que eu saí no inverno. Depois de um tempo o cara olha e pensa... Meu Deus, o que é isso? Parece que eu tô num filme de Natal com a Nassandra, cara. Parece que eu briguei com um boneco de neve. Que tem de pelo de barba que deve cair. Ui, caralho. Nojo do caralho. Nossa senhora, que nojo. Caralho. Puta que pariu. Tiago bateu o teclado na mesa aqui, tá uma sujeira. Ó, o zoom lá, ó. Cara, dá pra fazer uma barba nova com isso aqui. Pra criar um homem com essas informações aí. Cara, se a gente pegar tudo isso aqui e botar numa máquina que cria um homem... E apagou aí. O que será que sai, né? Uma mistura de todo mundo. Sai um pouco... Porra, sai um... Só não sai um pouco de Caio, que ele não vem pra cá, né? É. Mas sai uma mistura Ledesma, Tiago e Pedri. Ledesma tropeçou. É, eu tô vendo que tem uns fios aqui que são ruivos, então deve ser da minha barba. Tem uns que são bem pretinhos. Deve ser da tua barba. É. E lixos em geral, né? Não, e pedaços de coisas, né? Tô quase vomitando aqui. Ui. Puta que pariu. Que coisa nojenta. Vai ficar até o fim do programa essa merda aí. O quarto integrante aqui. Eu vou jogar no chão isso. Faz uma carreirinha aí. Que eu vou cheirar. É. Meu Jesus Cristo. Quem vai cheirar? Não, isso que é um... Pô, cem reais pra quem cheirar isso aqui. O Jack... O Jack... O Jack... Os caras cheiravam. Sei fácil. Cem reais pra quem cheirar isso aqui. Meu Deus, tem uma carreirinha de sujeira. Na nossa mesa agora. Puta que pariu. O que tem de coisa que parece... Pedacinho de cera de ouvido. Ô, mas a cera ela cai sozinha? Cai. Sério? Cai. Ela fica voando? O seu ouvido fica fazendo mini limpezas assim, ó. Lá dentro. Caralho, bicho. O corpo do ser humano praticamente é um lixo orgânico. É, tem coisa... Laranja. Laranja deve ser do Ledan. Não, mas não é pelo. Dorito? Ninguém gosta de Dorito. É farelo de... É, ou é farelo... Laranja deve ser do Ledan. Não sei o que eu falei. A frase é essa. Mas quem come salgadinho aqui em cima? Não. Falando em loucuras gastronômicas de Osnir, eu comi o sanduíche de mortadela do Mercadão. E aí? Gostou? Que é famoso, né? É. 45 reais é um absurdo, né? É. É só pela fama, só. Não, ali naquele... Pra produzir aquele lanche aí, eles gastaram 3 reais. É. E 3 reais é muito até. É um pão de sal. Que é o pão francês que fala aqui, né? Uhum. Bom. É um pão francês. Um pouco de queijo prato, aquele amarelo. Uhum. E... Mortadela. Uma montanha de mortadela. Três dedos. Dá pra comer tudo? Cara, eu tanquei um inteiro. Mas não é tarefa fácil. Um inteiro e dois cafés com leite pra empurrar. E não é bom, né? Cara, não. Os primeiros bocados até é um pouco prazeroso. Queijo ali e tal. Mas o resto é meio ruim, injotivo. É semelhante. Mortadela não é uma coisa boa. Não. Deixa um... Deixa um... Mazia perpétua aqui durante o dia. É. Um arroto de mortadela. É horroroso. É o pior. Porra, um arroto horroroso mesmo, cara. O de mortadela com guaraná. É o pior da humanidade. Puta que porra. Tem nada que pode ser pior do que isso. Qual é o arroto que é bom? Ah, aquele que você dá depois do restaurante chique. Ah, o arroto do Madeiro. Madeiro é bom. Boa, a quarta a gente foi no Madeiro. Puta que pariu. Que coisa incrível que é. Nunca tinha comido lá antes. Ah, não? Muito bom. Pediu hambúrguer. Pediu duplo. Duplo, é. Duplo bagel. Não, Madeiro é ruim. Madeiro é ruim. É, Madeiro é ruim. Aham, porque é... Como é que falaram aqui? É, preço de restaurante caro, mas você fica sentado com barulho e com uma multidão de gente. Vulgo qualquer restaurante. Silêncio. Lugar maneiro. Luz agradável. A arquitetura é boa dos caras. A arquitetura é boa. Mesa linda. Silêncio e lugar vazio. Comida boa. É porque o... É que o pobretão aqui que tá no chat, ele só vai sábado e domingo. É. Não, sábado à noite, né, é dia de gentalha sair daqui. A gente almoça no Madeiro quarta. Nossa, sábado à noite estamos trabalhando. Ou em casa, descansando pra trabalhar durante a semana. O único lugar que você pode... O único momento que você pode se divertir é fim de semana, né? Aí vai tá todo mundo lá. É que nem cinema. A gente sai aqui quarta, à tarde, pra almoçar no Madeiro e passar a tarde tomando chope. É isso aí. E aí vai tá vazio. Ou só pessoas assim ao redor, né? E a cesta de fritas inacreditável. Nossa, aquela batata. E o ketchup do Madeiro é inacreditável também. Eu acho que eles põem... O ketchup é bom. O ketchup é muito bom. Tem alguma coisa ali. Cara, o ketchup do Madeiro é muito bom. Eu acho que é isso aí mesmo. Tem alguma coisa diferente. Não é aquele ketchup que eu comi esse aí e tal. Nunca botei. É que você pega a bisnaga, tá lá, ketchup Madeiro. Receita chefe... Ah, como é que o cara é o chefe... Pedro Lemos. Me dá uma cabeça. Pedro Lemos. Não dá, Pedro. Imagina se o Pedro Lemos é chefe do Madeiro também. Ele podia ser nesse. Além de comediante. Puta gordaça. Tem uma cara, né? É que ele ia comer tudo, né? É o... Aham. Ele é gordo, né? É porque ele é gordo, né? Não ia dar certo, Pedro Lemos, sendo o chefe do Madeiro, né, gente? Ele ia comer todos os hambúrgueres. Pô, o que teve de piada dessa aí por causa da Santa Ceia de Paris lá? Que a mulher era gorda? Ah. Essa mulher aí que tá fazendo Jesus deve ter comido todos os pão. Ela é gorda, né, gente? Não há milagre que faça ela ter pão o suficiente pra ela. Cara, eu fiz uma loucura gastronômica aí. Tem que ter dois Jesus, né, mano, agora? Pra aguentar todo pão que ela come. Tinha que encaminhar uma mensagem sobre o Madeiro aí, Tiago. O que você ia falar? Fiz uma loucura gastronômica ontem que foi comer o Outback. Nunca comi o Outback. Foi no Outback? Não, eu pedi no delivery, né? Ah, senão eu já ia falar que tem buça na jogada. Não, desculpa. Não, chega disso. Minha vida já complicou demais, já. Ai, ai. Desculpa, velho. Tem um coração partido aqui se recuperando aí. Coração partido? Tô com o coração despedaçado. Porra. Deixa eu contar a história aqui. McEnteezy com costela de porco. Bom pra caralho. Parece bom. Do Outback. Muito bom. Muito bom. Eu pedi ontem lá. Cara, olha. E aí, bom pra caralho, mas aí acordei 4 da manhã hoje mijando. Parecia um caminhão de bombeiro. Mijando pelo buraco errado. Mijando pelo buraco errado. Cruzes. O buraco que não faz xixi tava fazendo. Mas valeu a pena. Comerei de novo. Eu fiz cagada. Ontem eu comi num buffet livre que eu treinei ontem lá na Eronberg, na Sul Caetano. E aí depois fui procurar um restaurante pra eu comer. Achei um buffet livre lá, bom pra caralho. Enchi o prato, comi. Aí de tarde deu uma fominha, pedi um açaí zero. Não é só pra dar um grau. E de noite jantei um madeiro. Esse foi meu domingo. Bom. Tô me sentindo uma merda agora. Minha cara tá começando a sumir já de tanta merda que eu tô comendo. Eu tô fazendo irresponsabilidades homéricas nos dias de refeição livre. Que eu não deveria. É, quarta já foi, né? E aí ontem foi comendo... Mas quarta eu peguei um madeiro normal. Quer dizer, sem ser o super, sem ser o duplo. Eu peguei só o bacon. Pão, carne, bacon. É, só o bacon. E aí a batatinha também e uns choppzinhos. Mas aí o que eu fiz? Quando eu cheguei em casa, eu fiz jejum. Eu pulei duas refeições. Tinha uma refeição às 15 e às 18 e às 21. Eu só fiz a de 21. Então eu meio que deixei as calorias meio que elas por elas. Então eu tô tudo certo. Mas no fim de semana é que pega. Porque eu como. E a pira. É. Eu pedi dois Osni. Ou como lá. Dois de salada. Que é a promoção. Pedi essa. Sem maionese ou tudo? Foda-se. Maionese. E pedi a chips do Osni. Já pediu? Não, a batata. Não sei, cara. Mas eu sou cedo hoje. Já pediu a batata chips do Osni? Não, só a batata frita normal. Cara, pede a chips. Ela vem em chips. E ela é muito crocante. Ela chega muito crocante. Na próxima eu vou pedir. E um extra de maionese. Duas maionese. E aí que eu fiz. Comprei no mercadinho do prédio. Uma caixa de açaí. Que é um litro e meio. Que vem com açúcar e tudo. E foda-se. É, que já vem pronto pra comer. Aí eu comprei. Uma lata de leite condensado. Um pacote de M&M's. Puta que pariu. Umas paçocas. Porra. Pra temperar o açaí. Pra temperar o açaí. Então, peraí. Leite condensado. M&M's. Paçoca. E. Acho que só. Acho que só isso. E. Ah, e claro. Eu não consigo ver mais nada. E cortei uma banana. Ah, sim. Pra que pra ser saudável. Então, tipo assim. Eu fico passando fome durante a semana. E aí no fim de semana. O que eu quero é. A sensação. De. Ficar mal. De comer. Tipo assim. Não cabe. Se eu der mais. Eu quero achar o limiar exato. Entre o limite de não vomitar e vomitar. Tipo. Mais uma garfada eu vomito. É aqui que eu chego. E aí eu não dou essa garfada. E eu fico assim ó. Umas meia hora assim. Eu fico com as duas mãos aqui no meu sofá. Assim ó. Esse ponto que eu quero chegar. Você pega todas as comidas que você queria ter comido durante a semana. E junta todas numa refeição só. Você queria ter comido o M&M durante a semana. Só um saquinho. Não, é porque o açaí com os componentes dele. Fica melhor mesmo. Pô, não vou ver açaí com nada. Eu só pego açaí, banana e no máximo o amendoim triturado aquele. Cara, você não sabe o que você tá perdendo. Põe M&M. Ó, o leite ninho é foda também. Às vezes eu peço. Leite ninho é foda. O pozinho aquele. É foda. Puta merda. E com leite condensado ainda. Ah, eu nunca exagerei a esse ponto assim. Bota. Leite condensado e leite ninho no açaí. Os dois funcionam bem. M&M dá uma cor. Então seu cérebro é enganado. Pra achar que tem nutriente. Porque o cérebro tá programado pra ver cores nas comidas. Pra você ingerir. Ah, tipo legume, tomate. Só que aí você vê o M&M laranja, o M&M roxo, o M&M verde. Aí seu cérebro fica assim. Cara, isso deve ser muito bom. E aí ele começa a me dar mais prazer. Pra você que eu comente, entendeu? Eu fui no cinema faz um tempo e eu ganhei dois M&M de brinde. Que eu comprei um combo lá. O cara deu de brinde dois M&M. Eu levei pra casa e pensei. Não vou comer essa merda aqui. Isso que é um lixo. Um dia aleatoriamente você chega no armário. Pega e vira aquele pacotinho na boca e come tudo. Ah, sensacional. Foda-se. Não tem como, cara. Não tem como. A vida é isso aí. Eu acho que eu tô criando uma compulsão alimentar fazendo dieta e no fim de semana. O que você relatou agora, dá pra perceber. E no fim de semana nem acabando. Cara, eu acho que eu não tive nenhuma refeição limpa no final de semana também. Teve alguma limpa? Ah, tive. Mas você faz dieta? Não. Não, tipo assim, durante a semana eu não como muita porcaria. Como normal, né? Chega no final de semana, é loucura. Se não foi pizza, foi hambúrguer. Os dois dias, sábado e domingo. É, eu comi pizza sexta aqui e aí sábado, sábado eu já comi direitinho. Mas domingo aí foi essa merda que eu falei. Tá cada vez mais difícil de ser correto nessa vida, cara. Tá. E fazer as coisas que tem que fazer pra ficar bem. No sábado, eu tava, eu tô fazendo curso de teatro lá na Vila Mariana. E aí a gente, acabou a aula, a turma falou, a gente vai num hambúrguer ali comer. Vamos lá? Era naquele búlguer, sabe búlguer? Búlguer. 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 Búlguer é bom pra caralho também. Tem a Avenida Rebúlguer também, né? É o búlguer lá na Avenida Rebúlguer. Fui lá na Avenida Rebúlguer. Aí começou assim, meu final de semana. Almoço, hambúrguer com uma Budweiser já. Bom. E aí, cá estamos. Depois de uma diarreia, às quatro da manhã, agora é hora de se recuperar. E hoje, treino pesado. Não, treino bonitinho. Peito, vamos lá. Não vou poder, hoje não vou poder. Vou ficar o dia inteiro fazendo merda de vídeo. Gravando. Começou um negócio que eu não como muita merda, eu consigo pegar muito mais pesado no treino. É mesmo? Ah, você tá carbado. É, eu fiz no último terra que eu fiz, eu fiz com 105 quilos. Que pra mim é foda. E eu fiz tranquilo. Mandei pro cara, até falei, pô, hoje foi mais fácil fazer. Eu tinha metido uma pizza. Será que eu tinha comido? Ah, é? Não lembro o que que era. Eu comi alguma bosta dessa aí. É, você foi. Um hambúrguer, sei lá. É o tanque cheio, né? É. E ontem eu fiz o supino também com peso limite e foi tranquilo. Porque eu me enchi de merda também no fim de semana. O Lancer come merda pra caralho. É, os caras que são os grandes powerlifters, eles comem só merda. Foda-se. Dieta de powerlifter é isso aí. Hambúrguer, Doritos. Sorvete. Sorvete, Snickers. Mas morre com 40 anos. Toma aquele sorvete de Snickers mesmo. Nunca tomei. Que é um de pote. Aquilo lá é loucura gastronômica mesmo. Porque você compra, se dá a primeira colher, fica chapado de açúcar. Você vai até o final do pote. Você tá louco de açúcar. Faz um terra na hora. Cara, quando eu vou na Sepanha, eu sempre pego um pouquinho do Ben & Jerry's. Aquilo é insanidade também. Aquilo é. Tem um que é de brownie. Um sorvete de brownie de chocolate. Ah, eu vou passar lá agora. Pedaços de brownie. Nossa. Tem o do bate-de-late. É esse aqui que você falou? Do bate-de-late? Não, bate-de-late é insano também. Tem o de brownie também lá. Tô falando do Ben & Jerry's. O bate-de-late de maracujá é coisa de louco. Eu não vou comer. Não é tão gordurosão assim, é maracujá. Mas cara, loucura. O azedinho com o docinho assim. O do bate-de-late, quando eu tô fresco na dieta, tem lá o zero lá, o chocolate zero. Aí eu pego. É bom, mas não é que nem enche a cara de açúcar, né? Mas tem o 70% também que não é tão agressivo. Do bate-de-late que é bom também. Eu fiz uma refeição livre na Sepan. Também numa semana. Acho que eu contei aqui, não sei. Falou que você pediu oito pão com manteiga. Eu pedi vários pão na chapa com requeijão. Isso. Ele vem com uma crostinha queimadinha de requeijão em cima, assim. É insano. Dois pãos de queijo desse tamanho. Uma fatia de torta de frango catupiry. Uma fatia de pê de peru com palmito. Puta que pariu. Dois bolinhos de carne, que é desse tamanho aqui. Um café com leite grande. E depois um milkshake. Pra ir embora com um copinho na mão. Chupando no meio da rua. Alegre e feliz. E esse aí eu fiquei assim também. Eu nem pude ir embora na hora. Você ficou lá um tempo? Eu tive que ficar meia hora assim, ó. Na Sepan. Com o meu corpo lutando, assim, entre a vida e a morte. Entre o sono e a vigília. Tipo, eu ficava assim. Dentro da Sepan é isso? É. E a minha namorada falou assim, Thiago? Thiago? Ei, ei, acorda. E é louco porque depois que você come os garçons, eles vão lá perguntando. Ah, você quer mais alguma coisa? Depois que você come os garçons. Aí você olha a vitrinha ali. Depois que você come os garçons, tem as pizzas, as tortas e tal. Não, e foi engraçado que o garçom chegou e falou assim. Pode falar, pode pedir. Aí ele fez assim. Sabe aquele garçom? Prestativo. Prestativo. E que guarda tudo aqui. Porque geralmente a pessoa fala assim. Pô, isso é louco, né? Pô, na Chape um café. Aí, beleza. Aí eu falei assim. Pode falar? Pode falar. Aí eu fui falando. Aí ele foi. Eu fui, deu o pedido inteiro. Que é uns 14 itens. Peraí que eu vou anotar. Aí ele fez assim, ó. Ele tirou aqui, assim, do... É, calma aí. É o seu pedido? Aí eu falei, cara. Anota que vai ser muita coisa. É porque eu vi que ele tava querendo decorar o que eu tava pedindo. Tem uns caras que são bons nisso aí. Você pede várias coisas e os caras decoram tudo, meu. Você vai com a namorada, você pede, a namorada pede. E o cara decora e traz tudo certo. Aqui em São Paulo tem muito cara desse, meu. Que você até fica surpreso pro cara. Lembrou de tudo que eu pedi. Que às vezes eu vou em padariazinho assim e peço uns negócios também. E eu fico impressionado. O cara lembra de tudo. Mas o teu foi mais do que a capacidade do garçom paulistano decorar. Aí eu acho que ele anotou. Mas ele tava só pra... Pra fingir que anotou. Pra eu ficar feliz, entendeu? Porque quando eu vi o que ele anotou, não tinha nada com nada. Ele tava só isso aqui, assim, ó. Faz num rascunho de desenho. É. No fundo, no fundo, eu acho que ele decorou, sim. E trouxe tudo certo. Aí eu tomei uma Coca Zero também. Ah, pode gerir isso. Pode gerir. É o arroto, né? É. O arroto tá novo. Pô, o arroto que... É o arroto limpo. Porque, assim, tem comida... Ar... Comida. Aí você sente que você tá muito mais cheio do que você tá. Aí você toma a Coca, aí dá o... Aí assenta tudo assim. A comida de cima desce, né? Isso. Aí fica só um blocão ali. Puf. Aí você tem a real noção do quanto espaço livre ainda tem. Então a Coca serve pra isso. É. Pra atualizar o quanto de espaço ainda tem. É o diabo verde, né? O diabo verde do estômago. É. Dá uma limpada no... F5. Temos uma mensagem ilustre aqui que o Ledame encaminhou. De um cara que falou assim, ó. Madeira é ruim pra caralho, bando de filho da puta. Vai comer no pão com carne arrombados. Seu paladar é de um refugiado sírio. Aí qualquer merda é gostoso. Lógico, pô. E o cara que chamou... Que falou que a gente tem um paladar de refugiado sírio. Tem essa cara aqui. De um sírio. Deixa eu ver. Devia estar sendo explodido numa bomba agora. Exato. Sua cara de... De mongoloide. Que tem filho sem perna porque explodiu numa mina. É o Fernando Correia que já tá chorando já aqui, ó. Vamos ver, vamos analisar mais um pouco da cara dele aqui. O que é, cara? O cara que não tem barba na frente do queixo é o cara... De quem vai aparecer na Globo News morto em algum momento. Em alguma guerra do Oriente Médio. O seu cadáver estará num telegram em algum dia. Ai, cara. Ele tem barba de... De... Suicide Bomber, né? Isso, é. Ele tem a barba típica de quem se mata explodido. O que ele quer que a gente coma? Pão com carne? Vão no pão com carne. É, eu vou. Cara, você acha que eu prefiro sair da minha casa pra ir num lugar chamado Madeiro? Best Burger in the World. Ou num lugar chamado Pão com Carne. Qualquer coisa que chama Pão com Carne é só o nome da comida. Exato. Não tem nada aqui. Pão com carne é hamburgueria. Pão com carne. Olha a merda que o cara quer que a gente vá. Tem uma gorda já na capa do negócio. Eu não tenho nada de ver com isso. Coitado, meu. Agora ele tomou de graça. Olha, que merda, hein? Olha um beta tomando coca ali. A merda que ele quer que a gente coma. Olha essa bosta aqui. Vamos ver. É uma hamburgueria que posta vídeo com rock. Isso tem que acabar agora. Pelo amor de Deus. É uma hamburgueria roqueira. É uma hamburgueria que tem que tocar pianinho, cara. No fundo. É uma hamburgueria Fernando Sorocaba, né? É um scout. Hamburgueria de um cara que queria ser rockstar e virou chapeiro no fim da carreira. Só tem nesse, né? O chapeiro rockstar. Olha, mas em defesa. Tá bonito. Tá bonito, mas isso aqui é uma enganação do caralho. Se chega na hora, na hora lá é uma bosta. E é ruim. Até que tem noifude aqui? Vamos ver. Vamos pedir agora. Vamos pedir. Vamos ver mais um aqui, ó. Se tiver mais um rock, a gente... Vamos ver. Agora é trap. Câmera lenta jogando... Cogumelo. Cogumelo. Já não é hambúrguer mais. Eu achei que você não é o... Você não tá no Masterchef, não. Não, faz o meu hambúrguer aí. Cala tua boca. Ah, ele vira o bife. Ele flipa, não é vira. Ah, ele flipa. Aí põe o queijo ali. Ó, o pão com carne abre o meio de meio. É, os vagabundos. Ó, o pão, o cara compra numa padaria o pão. É, olha lá. Olha, olha que merda. Bosta. Isso aqui é literalmente comida de refugiado. Isso aqui é que a ONU manda pros caras. Uns pacotes com pão. É, pacote com pão é o cara faz lá na hora. As carnes, bota no pão. O madeiro faz. O pão. O pão francês que eles usam. Olha, tem um lanche aqui deles que é literalmente pão e carne. Olha isso aqui. Quanto é? 18 reais. Pão e carne. Muito caro. Só pão e carne? Só pão e carne. Será que é dele o negócio? Ele tá fazendo propaganda? Tem cogumelo no hambúrguer? Tá. Esse aí tá podre. Tá ruim esse aí. Não, cogumelo não, né, meu? Esse aí não alimenta nenhum... Um vira-lata. Não, meu cachorro não daria isso aí pra ele. E vem na caixinha também. É, essa caixinha que abre pelo meio. Que é ceticina, quinha. Isso aí inflaciona o preço do hambúrguer também. Me dá o hambúrguer com um papel em volta, meu. A sacola de plástico acabou. Eu pago 60 no madeiro, mas não dou 20 nisso aí. Hamburgueria de vila. Eu quero hamburgueria madeiro. Hamburgueria de vila, que é o cara fazendo ali, ó. É, hang loose ali, ó. O cara assaltou a hamburgueria e tirou a foto. Vamos ver esse aqui. Se tem festa boa, tem que ter Coca-Cola. Aí, é texto. Textinho de copywriter. Merchan que tá passando problema, tá com prejuízo, deve fazer propaganda da Coca-Cola. É, não. E outra coisa, que nem foi ele que escreveu. Foi algum profissional de merda. Que mandou ele postar. Vai ver se o Junior Bilinski, como é que é o nome do cara? O Junior Salski. Como é que é o nome do cara lá? Dono do Madeira? É. Junior Masters. Eu nem sei. Junior Vlips. Vai ver se ele faz essa bosta. Junior Masters. Olha aí, ó, beleza. Olha o Tony. Você acha que eu vou nesse lugar, meu amigo, olha. Um lugar com som ao vivo, de cara de chapéu, roqueiro. Olha essa merda que você quer que a gente vá, cara. Roqueiro de chapéu. Eu não quero ninguém tocando nada na hora do meu almoço e da minha janta. É a vibe. Dos mesmos podcasts o tempo inteiro. Nós também. Então, desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio de verdade. Podcast de verdade.